Pedro chega ao vigésimo gol no ano e se aproxima da melhor marca pelo Flamengo. O atacante marcou 12 destes 20 gols após a chegada de Dorival Júnior, que o efetivou como titular ao lado de Gabigol. Pedro marcou um golaço de voleio na Arena da Baixada, deu a vitória ao Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético e decretou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O centroavante chegou ao gol número 20 em 2022 e está perto de alcançar sua temporada mais goleadora no clube. Em 2020, ano em que foi contratado Pedro marcou 23 gols. Em 2021, ele ficou nos 18 gols na atual temporada. Ele vive seu melhor momento, se firmou entre os titulares e tem tudo para ter seu ano mais artilheiro. Dos 20 gols que marcou em 2022, 12 saíram depois da chegada do técnico Dorival Júnior. A ótima fase chegou em boa hora, já que ele ainda sonha com uma convocação para defender o Brasil na Copa do Mundo. Pedro está sendo acompanhado bem de perto. Quarta-feira, na Arena da Baixada. Os auxiliares do técnico Tite, Kleber Xavier e César Sampaio, testemunharam o golaço do centroavante, que incluiu mais uma pintura em sua lista pelo Flamengo. O cruzamento foi perfeito do Rodney. Eu fiz um gol bem parecido, de voleio, no treino ontem. Mas com o cruzamento do Arrascaeta, contou Pedro. O Flamengo aguarda a definição do seu adversário na semifinal, que sairá do confronto entre América Mineiro e São Paulo. No próximo domingo, às 16h, a equipe vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, líder do Brasileiro. E esse foi o vídeo de hoje, na ação. Espero que tenham gostado. Por favor comentem se vocês acham que o jogador Pedro merece ser convocado para a seleção brasileira. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. A CIDADE NO BRASIL